Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Fim de jogo. Carrega logo, filha da Brigado. Vamos lá, então. Central... Agência Central de Inteligência, ou seja, a CIA. Vamos ver. Olha, já estou com um penteado diferente agora. Mais... Mais forte. Eu ia falar mais masculino, mas... Isso é o que você vai estudar e dormir nos próximos três anos. O treinamento começa amanhã às 5h. Não se acertem. Vamos, Holmes, continue! Agora eu vou ter que pular, né? Tá, beleza. Tem um cara se alongando. Aí é pra cima. Quase que eu aperto o botão errado. Nossa senhora! Meti a cabeça! Caralho, eu pensei que fosse pra eu pular, velho, o bagulho. Não pra eu... É que eu queria ser jogador de futebol numa outra vida. E aí, o que eu faço agora? Find a sua grip. Use seu momentum para subir a cor. Passa! Corre! Corre! Ah, tá, é isso? Vai, 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 vai. Caralho, ainda tem que fazer uma... Uma barra ali no meio. Beleza. Ah, eu dei uma cabeçada no bagulho. Não creio, velho. Pra baixo, controle. Pra baixo. Pra baixo. Obrigado, Holmes. Obrigado. Vamos, eu não tenho que ir todo dia. Ah, cara, agora é a parte da demo, hein? Essa parte aqui eu não erro, não. Já passei por isso. Mas não tem erro. Tá, siga o movimento... O movimento... Ah, tá. Eu não vou ler isso, mas... Não, vou ler sim. Siga a direção do movimento que a Jodie faz para terminar o movimento dela, né? No caso. Tá, então... Dou uma bica... Tá, pra esquerda seria, né? É. Beleza. Cotovelada pra onde? Pra esquerda. É. Tá bom, mano. Não quero ver meu fantasma, não. Pra baixo. Obrigado. Valei, agora não tem erro, não. Falei. Esquerda. Bica na cara. Soco no olho. Soco na direita. Pra baixo. Nossa, mano. Moleque... Moleque mete bico em tudo, velho. O Chun-Li, ele é meu professor, velho. E aí, agora? Cara, que desnecessário isso, velho. Pegue cobre. Aime, chute. Atende para o próximo cobre. Entendeu? Entendi, pode pá. Tá indo muito rápido esse treinamento. Cover. Tá, como é que eu atiro agora? R1. Como é que eu atiro? Ah, tá. Já aprendi. Lean. Hold. X para ir pro próximo cobre. Tá. Caralho, a mina... Mete bala. R1, não é? Ah, não. É X. Tá, se incline. E mete bala. R1. Já foi. Já foi. Mais um. Vai. Segura a X. Cover. Cover. Já entrei. Já tô atrás do cover, filha da puta. Presta atenção. Pique. Tá, eu seguro pra cima pra dar uma olhada. Dê uma olhada. Daí eu pulo, né? Vixi. Na cara. Obrigado, Miller. Agora eu tenho que fazer a prova. Mano, até a prova eu tenho que fazer, velho. NK pra baixo significa 1 sobre K pra cima. Ah, não. É pra esquerda. Eu quase acertei. M ao contrário. DK pra direita. O D fodeu. Pra cima. Nossa, se fosse assim fazer prova, velho. Nossa, eu adoraria fazer umas provinhas assim. Ok, Recruito. Agora, se fosse assim. Atenção dos óleos. Tá, como? Ah, tá. Ah, é. Essa da escola aqui é coisa paranormal, né? Esqueci desse detalhe. Tá, já foi tudo. Esses daqui eu já derrubei. Não, não, não vou nesse não. Vamos nesse aqui que é mais melhor. Não, é mais fácil. Mais melhor. Só no alfabeto não. Tá, já era. Gostou? Obrigado. Vamos continuar. Pra onde? Ah, vou ter que dar... Ah, vou ter que dar um pau no professor. Mais fácil ele me dar um pau. Sem segundas intenções. Caralho, mano. Tentei agachar do soco do filho da puta. Eu tentei agachar, mano. Eu não tentei dar soco. Se eu soubesse que era pra defender... Ah, é. Tomou na cara. Nossa! Professor. Ah, mano. É muito fácil isso, velho. Não dá não pra ser professor. Nossa, tomando a bica na perna. Não, cara. Tá tomando uma... Eu acertei. Eu acertei. Eu pus pra esquerda. Olha o que você fez com o meu nariz, filha da puta. Se fodeu. Tá pensando o que? Que você ganha a luta? Pode ter ganhado a batalha, mas não a guerra. É o Aiden. É o Aiden. É o Aiden. Ele está defendendo. Mas nós desculpamos isso, Alms, agora. A crise, ele vai matar ele. É suficiente, Aiden. Ok. Expliquei-se a nova coisa, que isso é uma sessão de treinamento. Ele não deveria matar ninguém. Eu não falo ele o que fazer. Ele é um animal wilde, ele não é uma pessoa quebrava. Se alguém me machucar, ele vai machucar eles. Eita. Vamos continuar amanhã. Ficou revoltadinho, cara. Esse cara bota um cara de três metros pra mim bater. O cara não aguenta com o meu espírito, né? Melhor ficar revoltadinho, hein? Meu cara, de novo isso. Ah, eu não vou dar a cabeçada duas vezes, né, Baby? Uma vez é meu limite. Minha bunda tá pra baixo, senhor. Vai, tô indo Vou pular de novo, hein Pra cima, abarro Ao centro, pra dentro Caramba, meu Treinamento mais chato Agora eu vou ter que escalar isso, é sério Agora, né, agora não é um passeio A hora que ele tava morrendo pro meu fantasminha lá Cara, que porra de pose é essa, mano A pose do sapo manco Vamos, fera X, x, x Força nos dedos aí, Alan Pra baixo Porque eu jogo o controle no meio das pernas Eu jogo o controle pra baixo, daí fica difícil R2 L2 Vou abrir o espacate X Ih, carai Ficou sem o meio das pernas aí Ficou sem as partes E aí, Aiden O que você quer fazer? Opa Mantenha Mantenha os dois orbes Na ferida Para... Ah, tá Tem que manter dentro da ferida Pra curar Curei Caramba, o Aiden cura ela também Nossa, genial E agora eu tô fazendo... Não, não Isso daqui eu tô me sentindo jogando o Wii, né Ah, eu tinha que apertar, velho Puta que pariu Eu esqueci desse detalhe Isso Vamos Tinha apertado o botão errado sem querer E aí Não se aguenta mais Agora o cara vai vir com um pedaço de pau pra cima de mim É sério Ô, Xunli Vamos parar com isso Já deu, né Nossa Mano, eu tô dando um espanco nos dois aqui, velho Vai, Xunli, filha da puta Vou ficar com o controle pra cima, né Só pra não correr riscos E agora? E agora? Vou quebrar teu braço, filha da puta Vai ficar sem dedo Sem dedo Não aguentou Não aguentou Ah tá, nada mal Tá bom, né Eu espanco dois caras três vezes maior que eu E o cara nada mal Tudo bem, né Tá bom E aí, quanto tempo já se passou? Falou que eu ia ficar três anos aqui, né Será que eu fiquei três anos? Não sei Não sei Não sei Eu sei que agora É a parte final do treinamento É isso? Parece Instrutor Não entre Tá É, agora se pá é a parte final do treinamento Sim, velho Ó o trouxa ali Vai, mete bala nele Use Irem para distrair Vai, trouxão Vai, trouxão Vai, trouxão Vai, trouxão Nossa senhora, velho Uma menininha dessa espancando os soldados Tá beleza, né Entra em cover Entra em cobertura, né Tem que falar em português aqui Nada de inglês Entra em cobertura Chantilly Vai, espero que dê para eu der uma Vai Já foi Já foi Caiu Deu nem graça Eu vou para onde? Eu vou para cá Ai, cara Viada Puta Tem um cara ali Não dá para eu ir ali para o cover? Vai, mano Pega esse cara aí Boa Boa, molecada Vamos que vamos Tinha mais um aqui Tá Ah, tá aqui Tá, onde é Onde que eu posso distrair esse guarda? E onde tem mais guarda, afinal? Até os instrutores aqui É o último esse cara aí? Cipar, hein Eu posso desmaiar ele com o barril? Ah, tem um em cima aqui também Aí ferrou Tem um em cima Agora que eu vi Eu não posso ir para cima desse Deixa eu voltar para cá Tem uma escada aqui É, foi o que eu imaginei Né? Porque é a única maneira De eu poder Destruir o cara Destruir é ótimo, né? A única maneira De eu poder Passar pelo cara de cima Seria se tivesse uma maneira De eu Não, porque você não foi para o cover Vamos ver o que que rola Já foi Já foi E agora Nossa Vixe Maria Caralho, sou Sou um assassino Ah, tomei no cu Se isso não fosse um exercício Você estaria morto até agora Nossa Se isso não fosse um exercício Você não poderá abrir A sua boca grande Nossa, ela possuiu o cara Obrigado, senhor Obrigado, senhor Obrigado, senhor Obrigado, Jody Obrigado, gente Obrigado Obrigado Bom, entrei na agência Ok, agora O nome do episódio é Caçado Do episódio não, né Da memória Capítulo Ganha até um Soldado perfeito Eu sei Além de uma princesa Eu sou um soldado Ah, é mais uma parte da demo Aprendiz de luta Queria ser aprendiz de feiticeiro Mano, nome de luta Sacanagem Mais um? Tô aprendendo tudo aqui Ah, tá Essa parte aqui Já é aquela parte da demo Oi Acordou? Oi Tá, já paro Relaxa Tá tudo bem Eu vou causar um pouco aqui Tá Vou causar um pouco aqui Antes E aí, senhor Você nem viu, velho Você tem problema? O que mais que eu posso fazer aqui? Eu lembro que tinha um jornal Pra eu causar, não? Ah, não É a mala aqui Ah, tinha um jornal sim Uma revista Opa Caiu O que aconteceu? Revista caiu, amiga Tem algo aqui, hein Que coisa inútil Que eu tô fazendo, velho Eu fico dando soco nas coisas Vou derrubar café nele Esse fantasma não presta nem pra fazer as trapalices Presta pra nada esse fantasma Mas lembra que ela falou que machucava quando ele tava longe? Enquanto isso ele pode ficar aqui, né? Dando rolé A hora que... Onde que ele quiser Ó, já tem um furo aí no jogo Já tem um furo aí Já achou Deixa eu descer aqui Não dá pra descer, tá? Como sobe? L1, R1 Ah, tá É aqui que sobe Opa, tem uma mala Opa Não, não, não Não sai do trem Eu não ouvi o que falou Porque não pôs legenda Tá bom, deixa eu parar Mano, a polícia vai aparecer aí Foi isso que falaram lá no... No rádio Falou que a polícia O trem não ia parar Não ia ter uma parada inesperada Por causa da polícia Não foi isso? Aí, ó Foi isso Foi isso Vamos ver se eu consigo fazer algo diferente Sem ser pego dessa vez Eu não quero ser pego Na demo eu já fui pego Aqui eu não quero não Né? Eu espero que eu consiga sobreviver aqui a demo A demo não há Ih, tem polícia Acorda Amiga Acorda que tem polícia aí A gente não vai ter uma parada inesperada A gente não vai ter uma parada inesperada A gente não vai ter uma parada inesperada Olha, eu te disse que... Caramba É, vamos ver Agora eu vou ter que ir Vai ter aquela fuga frenética dentro do trem Baixar a cabeça Routina, cheque Mano, retornem à sua chave, por favor Não, não, não Eu tenho que sair Eu não devia ter tentado sair É ela É ela Filhas da puta Eu tenho que correr, né É, vamo que vamo Sai fora, guarda Mano, esse trem mexe mais que os trens de São Paulo, véi Incrível Nem os metrô de São Paulo treme tanto aqui, véi Ai, pelo amor de Deus, abre isso Vamo abrir tudo que tem direito Pulei Filha da puta Sai fora, cara Cara, deu até um soco na mesa, sem querer Não sei se vocês ouviram Ai, doeu o meu dedo Sai, senhor Ó, tô indo bem agora, hein Vamo sair pela janela Sai pela janela Sai Ai, nobre Não abre a janela, merda Vai, Aiden, quebra essa porra Vou sair pela janela Fazer diferente da demo Animal, hein Não, solta Sabia, por isso que eu já fiquei com o olho pra cima O cara tá me agarrando Não tá me segurando Caralho, demorei pra dar soco Mas consegui Não segura minha perna não, hein Beleza Tô tranquilo Não tô tranquilo que eu tô em cima do trem, mas Meu Deus do céu O pior que é mais fácil É andar em cima do trem Do que embaixo Ai, meu Deus Ali vai segurar minha perna Vai não Porque Vai tomar soco no olho Caralho, que animal Ai, mais um Mano Ai, errei Era pra baixo Merda, eu tô errando Errei? Mas eu matei o cara mesmo assim Cacete Mais um Ai Caralho Alan, vamos Com calma Com calma Tem mais um guarda aí na frente Nossa, mais um não, né Na cara, filha da puta Eu fui treinado pra isso Você tá pensando o que? Não agarra não Meu Deus do céu Saki, solta Isso Ah, já tô pegando o jeito aqui De acertar tudo Nossa Vixe Maria Agora pra trás Não, vem aqui Vem Vem Nossa Meu Deus, mano Espanquei três caras em cima do trem Uma menininha Segure Para fazer uma bolha de proteção Vai, já fiz a bolha de proteção Virei um Kamehameha humano Tô bem Tô bem Os trouxas tudo em cima do trem Ela dançando uma lambada Só pra ficarem ligeiros Levanta E aí É, lá vou eu, né Não fui pego dessa vez, hein Igual da outra Já mudei aqui o curso da história Mas é bem melhor Agora eu já peguei o jeito Sim, eu sei Nós temos que sair daqui antes de que eles voltem E eu espero que eu não... Não espero nada Eu espero... Vamos ver Ah, chegou os helicópteros Ah, chega os helicópteros Oh, f*** Agora sim Vamos que vamos Pular Quase que eu caio Eu não vi que tem um tronco ali Tá muito escuro Mais um tronco Tô vendo nada, velho Tem um farolete aí, Airen Não sei como eu não dei cabeçada ainda No negócio Porque tá difícil aqui a situação Ai, meu Deus Ah, era pra agachar Deu uma cabeçada no bagulho Caralho Isso Na fúria Abaixa Acho que é pra abaixar Oh, pular Pular Isso Bonito, rapaz Vai, L1, 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 L1 Vai, corre Vamos, Jody Ah, f*** Minha chave Não me dá tiro não, senhor Não me dá tiro não, senhor Sou da paz Sou uma menininha Sobe Ai, meu Deus Eu tenho que apertar até pra subir, minha amiga Isso Corre Pra onde eu tenho que correr Eis a questão Pra onde eu vou Eu também não vejo nada, senhor Não faz pra ninguém mesmo, sua vida Isso, pula Cadê a montanha? Ali é a montanha Eu amo Eu amo Vamos lá, cadê essa Ai, meu Deus Eu sabia que ia vir os cachorros loucos, velho Agora, agora Vem, vem aqui, seus filhos da p*** Agora que eu aprendi a bater em todo mundo Agora que eu aprendi a meter Soco em cachorro Hã? Bola aqui Agora que eu aprendi a bater Vocês não... Nossa, eu tenho que ter que ter nesses filha da p*** Ah, morder meu pau Vai morder meu pau Vai morder meu pau Bica Isso Ai meu Deus Bola, 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 bola Bola, bola, bola Vamos Pra cima, bicuda Ih, caralho, tá rolando isso R1 Pega a pedra, senhora Isso Coitada do pastor alemão Coitado, gente Que absurdo Eu sei que eu tava bicudando eles até agora Mas não, né Não justifico o fato A montanha Sobe nisso Não, não vejo nada R2 Eu apertei o botão errado Eu quase caí na montanha Sobe nessa montanha, senhora Meu Deus Eu pensei que fosse R1 Vai subindo aí Vai L1 Isso Pra lá Direita L2 R2 Pra cima L2 Eu não tava vendo Tá valendo R1 Agora o X Já pra subir, hein No cume Só o cume interessa O cume interessa Vocês entenderam Tá Me veiam com balbujas Pra cima de mim, não Tá, agora eu seguro aqui Mas esses policiais São bem zerruelas, né Eu achei Ela nunca subiria lá Não, ela só matou Cinco policiais Em cima de um trem Andando Mas ela não consegue Escalar uma montanhazinha Olha, cara O rosto escorrendo Não o rosto, né O L1 A água escorrendo do rosto Pra cima Isso E agora Eu lembro dessa parte Eu só não lembro se eu fui pego Eu lembro que eu dei tiro de 12 Agora em quem É uma ótima pergunta Bom Cheguei Vem lá, Iden Ah, é o Iden É, é a mesma coisa Então eu vou fazer Vou dar Vai dar pra eu possuir O policial lá de trás Né, esses dois não Mótero Só o que eu preciso É, é a moto Como é que possui Assim Isso Agora onde é que eu vou achar a 12 Parece que ela estava abaixo da rosa Isso, a 12 Mesma coisa Mas de novo Agora eu meto bala Meto bala em tudo R1 Jesus, mate Calma, gente Tô testando aqui X, não cai, amiga Isso Vamos, acelera R2 Vamos ver se agora eu não caio Agora eu já aprendi tudo, hein Agora eu não vou cair de moto mais, não Que nem da outra vez que eu caí Na demo eu caí Aqui não Não cometo duas vezes o mesmo erro Só uma Brecar Brecar não, né Desacelerar Não sei se dá pra cair da moto aqui Mas Prefiro não correr risco, né Essa menina Essa menina uma faz tudo, né Ela mata Uia Ela mata a guarda Ela anda, pilota a moto Não tô controlando ainda isso Ah não Tem um helicóptero atrás de mim mesmo E eu tô controlando sim Breca Isso Eu preciso virar a Kamehameha, né O Aiden tem que me transformar Eu acho Vamos ver se eu vou conseguir Breca Filha da X é Breca? Eu não sei Pediu pra eu apertar X lá Eu apertei Agora eu não sei o que aconteceu Caramba Tá frenendo Nossa O que aconteceu ali Não sei Ótima pergunta E aí Ah, e agora É agora, hein Vai Aiden Agora, hein Agora que o bicho vai pegar Vamos ver Nossa SWAT Tá aqui Olha aquele trouxa Olha lá Ah, filhas da puta Cola aí Não temos escolha mesmo Sim Tô pronto, vamos R2 Vamos Tá bom Aí, ó Kamehameha Aí, ó Fiz meu Kamehameha Agora eu aprendi, velho Agora não tem erro, não Chupa, filhas da puta Agora que eu aprendi a jogar isso daqui Ninguém aguenta comigo, não Causei Já era Mais um pra caçapa Onde Onde, onde estou Caralho, tem nego aqui ainda Caralho, tem nego em tudo e em qualquer lugar nesse jogo Merda, merda E aí Ih, fudeu Fudeu bonito aqui a coisa Cara, a cidade é tipo, era tudo guarda Que tocaia, né? Não é possível. Ai meu deus, meu deus. Tá bom. Ah, tá. Abraço. Nossa, minha perna tá só com a porta. Tá, que que eu faço? Eu quero curar minha perna primeiro. Rola? Gente, eu quero curar eu. Como desse? Assim, isso. Não dá pra eu me curar? Não. Desculpa, nossa, quase que eu fudi ela. Ah tá, tem que quebrar o carro que eles estão se escondendo, né? Isso. Como eu sou burro, velho. Eu sou um péssimo espírito. Matei um ali. O que você acha? Vem aqui, tem carro aqui. Ah, tem um grande aqui. Vamos estourar. Nossa senhora, tá todo mundo voando aqui. Pegue o carro aqui da SWAT, vira. E aí, que mais que eu posso... Ai, 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 droga, eu fui muito longe. O que mais que dá pra eu fazer aqui? Ah, tem um posto aqui. Ah, tem um posto aqui. Tá, mas que que eu faço nesse posto? Mano, tem que ter um jeito de explodir isso. Não é possível, velho. Ah, dá pra eu possuir o cara. Calma. Calma que eu já resolvo isso já. Ah, mete bala no posto, caralho. Ou ali mesmo. Matei. Tem mais pra possuir aqui? Ah, é sério? Ah, tem óbvio que tem mais um pra eu possuir. Pra eu possuir não, pra eu possuir aqui. Possuir. Vou meter bala em todo mundo, velho. Cadê? Ou não, vou meter uma granada ali no posto mesmo. Pode ser. Do jeito que eu queria. Nossa senhora. Ah, não! Ah! Ah, não! Que diabos que vamos fazer? Ainda, eles estão vindo. Deixem eles de fora de mim. A porta, Ainda! Eu não consigo se entrar. Abre a porta! Idem, rápido! Criou uma aversão! Abraça os carros! Diversão não, uma... Esqueci a palavra, meu! Tem aqui que criar uma... Distração! Tá, mano, como que eu vou te ajudar, minha amiga? Não sei como eu posso te ajudar, sinceramente. Gostaria muito de te ajudar. Eles vão me pegar! Vamos, Idem, me ajuda! Eu não sei como eu vou te ajudar! Eu preciso de backup! Ok, em posição! Ai, dá pra eu pegar o piloto, vai! Eu vou parar! Fiz, fiz, peguei o piloto! Vai, vai, vai! Pronto, 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 pronto! Consegui! Agora ninguém vai te pegar mais, não! Pronto! Quero ver eles te pegarem aí agora! Porra! Quase que eu fiz ela ser pega! Quase! Quase! Mas acho que deu certo! Deu tudo certo! Ó o trouxão aí! Ó o trouxão! E aí, seu babaca! E agora? Na cara! É isso aí, velho! Comcordo! Acho que eles entenderam perfeitamente! Já era! Já era! Nossa! Já era! Já era 30 vezes! Bom, gente! O próximo seria o meu amigo imaginário! E mais um ativo, gente! Pegue-me se for capaz! Mas eu vou finalizar por aqui! Deixa eu pausar aqui! Pausa! Pausa! Isso! Bom, gente! Chegamos ao fim aqui de mais um episódio de Beyond Two Souls! Foi bem bacana esse! Bastante ação! Apesar de ter sido praticamente duas partes da demo mais diferentes, né? Consegui dar uma mudada agora que eu já peguei o jeito de jogar! Eu espero que todos tenham gostado! Eu vou ver quanto tempo eu vou demorar para legendar o vídeo! Para ver se é viável! Caso for, vocês falam o que acharam! Espero que o feedback seja bom, né? Porque vai dar bastante trabalho! E se não demorar muito, sei lá, 5 horas para renderizar o vídeo! Eu continuo... Para renderizar não! Para legendar! Eu vou continuar legendando até a Sony dar um jeito de arrumar isso, né? Então é isso! Espero que tenham gostado! Um abraço e até a próxima!